E ae galera do canal, beleza? Estou aqui continuando a nossa série do The Ayo e hoje estamos aqui em uma grande família de Carnotauros no servidor Black Holly Brasil. Vamos tentar sobreviver, vamos tentar perpetuar a nossa espécie e vamos principalmente caçar e mostrar toda a nossa voracidade. Estamos próximos agora de um local que tem umas rochas suspensas. Elas se parecem meio que com uma caverna, eu não sei explicar bem essa região, mas já estamos chegando lá. Finalmente chegamos, não estávamos tão longe assim. Eita que minha família está gritando demais! O bom é que a gente é Carnotauro e nenhuma criatura pode nos alcançar, pelo menos eu acho. Então nós podemos... Opa, 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 galera! Giganotossauro, Giganotossauro! Meu Deus do céu! Ah, não, 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 não! Nossa, o Giganotossauro! Ah, logo no nosso refúgio! Esse aqui seria um lugar excelente para a gente ter filhotes! Ah, Giga! Qual é? Qual é? Um Giga logo no nosso território! Cuidado, Carnos, que esse aqui não é um bom lugar para a gente brigar, não! Opa! A gente é bom em brigar em locais de campo aberto. Esse não favorece em nada o nosso desempenho. Vamos tomar muito cuidado com esse Giganotossauro, porque eu não quero virar a refeição dele, não! Opa! Cuidado, minha família, cuidado! Se forem atacar, esperem uma boa oportunidade! E agora... Não! Toma! Vamos lá, minha família! Vamos lá, minha família, pega esse Giganotossauro! Nossa, meu Deus do céu! Não, ele pegou alguém ali! Nossa, se ele acertou uma mordida! Nossa, cara! Quase que eu levo uma! Meu Deus do céu! Nossa, cara! E agora? Eu tenho que planejar bem o ataque! Calma aí, calma aí, calma aí! Agora, agora, agora! Toma, seu Giga! Nossa, meu Deus do céu! Não, 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 não! Nossa, um dos Carnotossauro já foi abatido! Não! Aproveita que ele está rugindo! Toma! Vamos lá, pega, 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 pega! Vou dar atrás, vou dar atrás, vou dar atrás! Toma aqui! Cuidado, parceiro! Cuidado para não me acertar, parceria! Vamos, vamos ir! Nossa, vamos lá! Vamos dar um espaço, muitos no mesmo espaço não dá! Vão acabar se acertando! O Giga está encurralado na pedra! Vamos, calma aí, calma aí! Corre, 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 corre! Meu Deus do céu! Vamos os Carnotauros para dentro da caverna! Aqui fica melhor! Aqui fica bem melhor para a gente acertar esse Giga! Vem, seu Giga, vem, seu Giga! Meu Deus do céu, acho que ele está vindo atrás de mim! Cara, ele está muito bravo! Calma aí, calma aí, calma aí! Corre, corre! Isso, peguem ele! Peguem ele, peguem ele! Vamos lá! Calma, calma, calma! Corre! Ai, meu Deus do céu! Não! Corre! Corre, 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 corre! Nossa, calma aí! Vai! Pega ele, pega ele! Isso! Nossa, eu levei uma mordida em cheio! Vou me deitar! Vou me deitar, senão eu vou falecer! Atraiam ele para outra direção, Carlos! Atraiam ele para outra direção! Meu Deus, eu levei uma em cheio! Nossa! Isso, isso! Ele está se afastando! Ufa! Meu Deus do céu! Essa que eu levei foi demais, cara! Demais! Eu posso não resistir se... Se esse giga vir para cima de mim! Meu Deus do céu! Tudo cuidado é que agora é muito pouco! Vou ficar bem atento! Se ele se aproximar, eu tento correr! Mas eu estou no máximo! Eu estou numa hemorragia muito alta! Nossa, a treta continua! Está muito insana! Meu Deus! Nossa, eu achei que eu estava bem, mas... Já estou... Mal de novo! Eu não posso ficar me movimentando com essa hemorragia! Mas minha família está em perigo! Cadê? Cadê? Essa treta não acaba, cara! Não acaba! Nossa, olha ali! Meu Deus do céu! Ele está vindo na minha direção! Ai, Jesus! Corre, corre, corre! Vamos lá, Carnos! Vamos lá, Carnos! Acabem com ele! Se minha tela piorar, eu vou ter que deitar novamente! Nossa! Perdemos mais um Carno! Nossa, ele já está bem ferido! Ai, giga! Vai! Acerta ele! Acerta ele! Acerta ele! Acerta ele! Acerta ele! Isso, 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 isso! Nossa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Nossa! O giganotossauro! Tombou! Hahaha! Agora todo mundo pode descansar em paz! Ufa! Finalmente! Esse vilão foi derrotado! Descansem! Quem estiver com ferimento, é melhor se deitar! Nossa, sério que o nosso grupo foi reduzido a cinzas! Somos apenas três agora! E bem debilitados! A situação não ficou nada boa pra gente! Deitem-se! Recuperem-se! Isso, muito bem! Finalmente, meu sangramento parou! Vou dar uma verificada nesse território! Vamos ver o que que há por aqui! Bom, a gente já viu a entrada! Por lá foi onde a gente veio! Então, está limpo! Mas, eu não dei uma verificada no interior! Olha só! Tem outra saída aqui! Eu nem sabia! Muito bom! Isso aqui pode ser uma rota de escape! Para possíveis ataques! Ou fugas! Muito bom! Opa! Espera aí! Isso é grito de tiranossauro! Meu Deus do céu! Nossa! Não! É na direção que estão! Meu Deus! Não, 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 não! Não! Ai, meu Deus! Corre! Corre! Ai, Jesus! Corre! 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 Ai! Nossa! Quase me pega! Ai, meu Deus do céu! Corre! 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 Não! Eles abateram os canotauros que estavam feridos! Eu não acredito nisso! Não! Será que foi isso mesmo? Eu preciso passar para ver! Nossa! Mas não tem como eu passar entre eles! Nossa! Calma! 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 Pelo amor de Deus! Rex! Calma! Eu vou tentar passar! Não! Não, 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 não! Se eu empacar, eu estou frito! Calma aí! Agora! Agora, agora, agora! Eu vou passar! Vou passar! Vou passar! Passa! 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 Não! Não! Nossa! Meu Deus do céu! Não! Não, cara! Eu não acredito que eu perdi meu grupo todo inteirinho! Não! Meu Deus do céu! Empaquei! Não, não, não! Corre! 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 Nossa! Não! Eu perdi meu grupo inteiro! Não! Foi uma boa ideia vir para cá! Nossa, cara! Minha família inteirinha! Ah! A gente gritou muito! Isso tudo chamou muito a atenção dos predadores! Nós! Nossa! Eu estou sozinho nessa! Infelizmente, eu vou buscar um outro lugar para ficar! Eu estou ouvindo alguns ultrapdos gritando ali embaixo! Então, como eu estou com muita fome, vai ser a minha presa perfeita! Agora eu ouço vários gritos! Aparentemente, é mais de um! Então, eu devo ser bem cauteloso! Porque se eu for avistado e eles estiverem em grande quantidade, eu posso sobrar! Nossa! Tem muito ultrapto ali! Opa! Começou uma nova chuva! Mas isso não é problema! Isso é até bom que emigo e faro deles! Ah! Uma chuva na hora certa! Mas, calma aí! Um, dois, três, quatro... Se eu não me engano, são cinco ultrapdos adultos! Isso! Visíveis! Bom, eles têm uma carcaça! Então, não necessariamente eu preciso eliminá-los para me alimentar! Basta apenas expulsá-los! Mas eu tenho certeza que se eu atacar, eles vão reagir! Eu acho que o marronzinho me viu! Com certeza ele me viu! Bom, muita raptos! Eu acho bom vocês protegerem os seus filhotes! Porque eu quero me alimentar, raptos! Eu quero me alimentar! Vem! Essa carcaça de Rex será minha! Vem! Vamos! Dá licença! Nossa! Vamos lá! Dá licença! Dá licença! Opa! 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 Tem que tomar cuidado! Nossa! Eu tenho que tomar cuidado! 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 Meu Deus do céu! São muitos! São muitos! Nossa! Fui acertado! Toma! Tô que fazer eles baterem em retirada! Nossa! Nossa! Não consegui acertar! Nossa! Calma! 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 Tome! Isso! Nossa! Que olhei! Cara! Que que é isso? Nossa! Já sei o que eu vou fazer! Eu vou... Pera! 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 Tome! Isso! Acertei de novo! Acertei mais um! Vamos seus lutarrapos! Liberem o território! Eu deixo vocês... Viverem! Ha ha ha! Já foi! Vem! Nossa! Não consegui morder! Meu Deus do céu! Eu tô muito ferido, cara! Vem! Vem! Nossa! Até os pequenos! Meu Deus! Eu tô muito ferido! Eu tô muito ferido, cara! Eu tô ferido demais! Ah! Pera aí! Pera aí! Vou só me alimentar! Vou tentar me alimentar e vou dar no pé! Vou aproveitar que eles estão feridos também! Nossa! Eles estão abrindo... Eles estão indo embora! Eles estão indo embora! Eles já viram as perdas que tiveram... E preferiram partir! Nossa! Eu vou me deitar aqui... Vou me recuperar logo! Vou aproveitar que eles estão indo longe... Porque se eles voltarem e resolverem atacar... Pode ser que eu não sobreviva! Mas foi de uma boa! Ainda bem que eles não chegaram a perder filhotes, não! Eles perderam um filhote! Bom, mas acontece! Eu estava com fome e sou um predador! E tenho que me alimentar! Então... Nada mais justo! Agora eu tenho alimento de sobra! É! Infelizmente perdi minha família, né? Mas... Opa! Eles estão dando a volta ali... Eu não sei... Olha só... Eles não estavam recuando, não! Eles estavam apenas guardando os filhotes deles! Ah, peraí, Uta Rápidos! Eu vou deixar o território de vocês aqui! Bom... Eu vou me alimentar... E vou dar no pé! Vou tentar conseguir o meu próprio alimento! Se eu ficar aqui lutando contra esses lutas... É certeza... Que eu não vou resistir! Mas antes, claro... Eu só vou encher meu estômago! Eu não vou embora de estômago vazio, não! Peraí, seus raptos! Peraí! Nossa, eles estão se aproximando! Hum... Calma aí! Calma aí! Nossa! Não! Não, não, não! Vou embora! Vou embora! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Eu já estou cheio mesmo! Então agora eu vou partir! Deixa eles aí! Pelo menos eu consegui desfrutar da carcata deles! Nossa! De cara na árvore! Isso! Agora... Eu preciso encontrar um bom lugar para descansar sem que eles me vejam! Aqui! Esse lugar aqui está bom! Eu vou me deitar aqui! Vou me recuperar! E depois eu volto lá! Finalmente já me recuperei do meu sangramento! Então agora eu vou voltar lá nos Uta Raptors! E vou tentar comer aquela carcaça deles! Mas eu tenho que tomar um pouco de cuidado! Ou melhor! Muito cuidado! Porque... Eu não estou bem saudável não! Mas no momento... É a única fonte de alimento que eu tenho! Então eu vou ter que me arriscar! Eu vou chegar como um que não quer nada! Vou dar amizade! Porque isso pode criar uma distração! E eles não me atacarem logo de cara! Enquanto eu me alimento! Olá! Sem demonstrar agressividade! Oi! Oi! Calma! Calminha! Calminha! Eles estão me circulando! Isso não é bom! Calminha! Calminha! Opa! Opa! Calma! Calma! Eu só quero me alimentar! Eu só quero me alimentar! Calma aí, filhão! Calma aí, filhão! Toma! Vem cá! Nossa! Meu Deus do céu! Calma, 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 calma! Isso! Nossa, seu! Isso, isso, isso! Vou fazer uma carcaça aqui! Nossa! Calma aí, meu Deus do céu! Ai, ai, Jesus! Eu estou nas últimas! Ih, rapaz! Vou fazer uma carcaça! Isso! Fiz uma carcaça aqui! Nossa, meu Deus do céu! Calma aí, calma aí! Vou me alimentar aqui! Vou me deitar um pouco! Vou me recuperar novamente! Vou me alimentar dessa carcaça que eu fiz aqui! Bom, agora eles têm a carcaça deles lá! E eu tenho a minha carcaça aqui! É, o Taraptus! Foi bom enquanto durou! Mas agora, eu já tenho meu próprio alimento! Ufa! Mas eu preciso me recuperar logo! Para eu não acabar virando lanche! Ufa! Meu sangramento parou! Vou agora desfrutar logo da minha carcaça! Antes que apareça algum predador para mim tomar ela! Vou ficar de olho nesses Raptors! Como é que um filhote tem tanta coragem de se aproximar assim? De um Carnotauro faminto! Eu só vou sair daqui de estômago cheio! Então, eu acho bom vocês tomarem cuidado! Olha só, os Raptors chamando! O pai e a mãe chamando o filho de volta para o menino! Eu acho bom vocês cuidarem mesmo desse filhote! Porque senão, vai ser meu aperitivo! Isso aí! Muito bem! Bom, eu espero que essa carcaça dê para encher! Se não der, vocês já sabem, né? Já sabem o que pode acontecer! Bom, encheu! Então, eu vou ficar aqui e vou sobreviver até essa carcaça acabar! Depois disso, eu vou seguir meu rumo sem tretar! Olha só, acabou na hora certa! Depois disso, eu vou seguir meu rumo sem tretar com esses Raptors! Mas a carcaça já acabou! Então, eu vou embora! Raptors, adeus! Muito obrigado pela serventia! Mas agora, eu vou sobreviver! Vocês gostaram desse vídeo? Quer que a série do The Iron continue? Se inscreva no canal! Ative o sino das notificações! Deixe um gostei! E entre no servidor! Black Holly Brasil! O link está na descrição! O link está no servidor! O link está no servidor! O link está no servidor! Obrigado.